Salve galera, estamos aqui com o Tuiz, depois de uma derrota do Ida, então obrigado por colar aqui pra trocar essa ideia com a gente. E cara, queria começar perguntando sobre o primeiro mapa, que foi o mapa que vocês venceram, foi uma série que a gente viu várias novidades, e nesse mapa da Bind a gente teve não só a troca de duelista, de Raze agora pro QCK, mas o Kawan e o Sadak também alternaram agora entre Kayle e Brite, teve algum motivo especial pra essa troca, foi uma questão de conforto, agora o Kawan também tá de Second Caller pelo jeito, quais foram os motivos dessas trocas aí? Mano, eu acho que, tipo, porque a gente mais trocou também é por motivo de ser suporte e também o Second Entry, sabe, eu acho que o Kawan é um cara que é muito bom suporte, e o Machias também é muito bom tradando, então eles meio que inverteram assim, sabe, e também por o Kawan também desempenhar muito bem de Kayle, sabe, então... Você acha que solta mais ele, tem alguma coisa a ver com, pra deixar ele mais solto no jogo, ou não... Pô, ele é um cara que é muito bom com esses bonecos de microplay, sabe, tipo, igual era esse cara antigamente, que o cara pega pop e mata 300 mil, tá ligado, então... Ele é um cara muito bom nessa função, então acho que tá encaixando bem, né. Boa. Tuiz, eu queria perguntar o seguinte, a gente sabia que viriam algumas mudanças no time de vocês, Sadak já tinha falado isso live, muita gente esperava um Gecko, acabou vindo uma deadlock no mapa da Lotus, cara, você consegue, por mais que você não tenha jogado, mas devem ter treinado bastante, consegue trazer pra gente um pouco do fundamento da deadlock, porque é um agente hoje que não aparece com muita frequência, e quem tá trazendo, geralmente no próximo jogo, acaba trocando. O que que o Sadak viu nesse agente, o time de vocês acabou enxergando na deadlock, principalmente no mapa da Lotus, cara? Tipo, eu não posso ir muito a fundo, né, mas... Tranquilo, tranquilo. Mas, tipo, ela é muito boa pra combate também com a Raze e com, tipo, o Fade, com os bagulho de agachar, sabe, e... não sei, a ult dela também é uma ult muito boa, por exemplo, você dá counter na ult da Viper, que fecha muito o mapa, sabe, então, tem vários bagulho que você consegue fazer, sabe? Da hora. Bom, e eu queria perguntar pra você também, é... acho que um pouco dessas mudanças devem ter a ver com... é... acho que a comissão técnica agora, pelo que a gente ouviu o Sadak falando, tá mais ativa, né, e eu queria saber também, na sua perspectiva, como é que isso muda, porque o Sadak falou muito sobre ele, agora tá mais tranquilo, tá matando mais, dá pra ver realmente que ele tá jogando melhor individualmente, mas pra você e pro resto do time, o que que mudou agora na comissão técnica do trabalho, nessas decisões, o que que mudou realmente efetivamente? Ah, eu acho que tá, tipo, mais otimizado também, pro... pra não ser tão pesado no Matias, sabe, porque, querendo ou não, ele é um cara que, por exemplo, opinava muito, sabe, ele opina ainda muito, é... eles ainda conversam entre si, mas, tipo, agora o... por exemplo, o antitático é mais feito por parte dos coaches e eles trazem mais pra nós, sabe, pra gente tá mais leve no jogo, e... e tá sendo bem legal, eu tô curtindo. Tudo isso, finalizar, chega mais um pouquinho pertinho de mim aqui. E, cara, vocês vão enfrentar a Crew, e assim, os caras tão vindo numa retomada boa, não perderam ainda, eu sei que é muito certo, eles vão jogar, como que faz recuperação, não venceram ainda no campeonato, vai ser uma semana cheia de treino, cara? Ah, com certeza, né, voltar a treinar, ver que a gente errou, sabe? É... mas acho que principalmente body review, pra ver o que aconteceu no jogo, e... também vai ser legal enfrentar eles, porque é um cara que gosta de trocar bastante tiro, e... também vou rever meu amigo Hitchin em campo. Tá bom, Tutu, obrigado por esse papo. Eu te agradeço. Tá, então, ficamos com o Twizz aqui, My Letty é com vocês aí do Brasil. Tchau, tchau, tchau.